O programa Compre Auto para Sorocaba e Votoletim dá muitos motivos para você fazer um excelente negócio. Um deles é comprar no cantinho de Walvis Automóveis. Nosso amigo João conhece tudo e mais um pouco de carros. Vai fazer um convite para você aqui na Juscelino Kubitschek, não é João? Com certeza. O endereço e telefone? Nós estamos aqui na Juscelino, número 112, o telefone é 3224-299. Cinco grandes ofertas essa semana, não é João? Com certeza. Vamos conferir, gente. Cantinho de Walvis para começar bem demais essa super oferta do Celta. Além de econômico, o que mais tem esse carro, João? Esse é um Celta 1.0, ele tem clave, alarme, som. É um carro bem novo, viu? 2009, um carro com um ótimo preço, de R$ 17,900 para R$ 16,500. Olha, está com desconto, gente. R$ 16,500, um lindo Celta. E o Astra? Tem um Astra de Vantage Hatch, também bem novo, R$ 69,000 km, único dono. O carro é bem, mata 10 mesmo. De R$ 27,500 para R$ 25,500. Só R$ 25,500. Tem mais uma super oferta aqui, Cantinho de Walvis. Tem um Sandero, Expression 1.6, também completo. R$ 30,000 km, único dono, carro raridade mesmo. De R$ 34,900 para R$ 31,900. Completinho, só com R$ 30,000 km rodado, gente. Agora o Fit. O Fit LXL 1.4 2004. Carro completinho, com roda, tudo, novo, novo. De R$ 21,00 por R$ 18,500. Super oferta. E agora, para fechar, que tem última oferta aqui da Cantillo? É, um Paliozinho, que entrou aqui para nós, um EX2000, com rodas, DVD, carrinho muito bonito. Carrinho que vale a média de R$ 11,5 a R$ 12,00, hoje aqui por R$ 8,5,00. Eita, nós, para fechar, R$ 8,500, o Super Palio, a última oferta Cantillo. O João convida você para fazer um excelente negócio aqui na Juscelino Kubitschek, né, João? Com certeza, vem e negocie com a gente, nós estamos prontos para te atender. Telefone no rodapé do seu vídeo, aqui é a Juscelino Kubitschek, número? 112, Iupone, 3224-299. Vem aí, confira.